Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rafael Knaip e no vídeo de hoje ó, o assunto é câmeras IPs pessoal, tá de lado. Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês, mostrar os 4 modelos de câmeras IPs com melhor custo-benefício que eu já testei e aprovei, gostei bastante da qualidade de imagem dela. Vou mostrar pra vocês esses 4 modelos e sim galera, vocês pedem pra me falar os preços das câmeras. Então eu vou falar os preços das câmeras, tanto pra você importar, quanto pra você comprar aqui dentro do Brasil. E os links dela vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Todas essas câmeras já tem vídeo análise aqui no canal, se você ficar interessado em algum dispositivo desse, é só você procurar aqui no canal que você vai encontrar vídeo delas, hein. Lá eu falo mais detalhadamente, nesse vídeo aqui eu só vou dar uma passadinha por cima e no final do vídeo eu vou falar sobre algumas dúvidas que os inscritos estão tendo a respeito desse tipo de câmera. Então vamos lá, a primeira câmera que eu quero mostrar pra vocês é a câmera lâmpada pessoal, essa câmera aqui é sensacional, é só você colocar ela no bocal da lâmpada que já tá funcionando perfeito, fácil de instalação, tá? Ela é 360 graus, ela roda por um lado e pro outro 360 graus e 90 graus de baixo pra cima. A qualidade de imagem dela é 1080p, excelente qualidade de imagem. Ela também tem infravermelho pra visão noturna. A visão noturna dela também é muito boa, pode estar completamente sem luz e mesmo assim ela consegue filmar. Então é um excelente custo-benefício aí pra quem quer gastar pouco e ter um serviço de monitoramento na sua casa. Ela tá saindo pra importar pessoal, na faixa de 130 a 140 reais. E aqui no Brasil ela sai mais ou menos aí 190 a 200 reais pessoal. Gosto bastante dessa câmera, porém não indico vocês colocarem ela em área externa, indico somente área interna. A segunda câmera também que eu gosto bastante e é a que eu mais vendo aqui no canal pessoal, ela é de longe a campeã de venda, é o modelo A8 Pro. Ela também é Full HD, ela filma muito bem de dia, de noite ela também tem o sistema infravermelho pra filmagem noturna, completamente escuro ela vai conseguir filmar. E ela já tem proteção IP68, aonde ela pode tomar chuva, pode tomar sol, pode ficar no tempo que não vai estragar pessoal. Durabilidade dessa câmera é excelente, eu tenho instalada aqui na minha casa há mais de 8 meses, tá tomando chuva, tá tomando sol e funciona perfeitamente até hoje galera. Ela é muito boa, indico bastante e ela também é uma câmera 360 graus né. Então você tem todo o acesso ali, todas as rotações, direções, tudo acesso dentro do aplicativo dela que é muito intuitivo e bacana pra vocês aí. E essa câmera A8 Pro tá saindo aí na faixa de R$160 pra você importar da China e aqui dentro do Brasil ela sai aí a R$250. A terceira câmera que eu gosto bastante é a câmera da Lenovo, porém ela custa um pouquinho mais caro, tá pessoal. Pra importar você vai encontrar ela na faixa de R$250 e aqui no Brasil ela vai sair em torno de R$350, tá. O diferencial dessa câmera é que ela tem um excelente auto-track, ela segue muito bem as pessoas pessoal. Ela também tem infravermelho pra visão noturna, a visão de dia dela é Full HD, também é uma qualidade de imagem excelente, não tenho o que reclamar aqui nessa câmera. Fácil instalação e também pode ficar no tempo. Ela também tem proteção IP68, pode tomar chuva, pode tomar sol que não vai estragar. Indico bastante essa câmera aí pra quem quer gastar um pouquinho a mais, tá. Pra finalizar aí a última câmera que eu indico é esse modelo aqui, eu não sei falar... Opa! Eu não sei falar a marca dela, mas teve muita gente que me pediu pra trazer essa câmera pro canal. Essa câmera também é excelente, ela saiu pra mim pra importar a R$180 e aqui no Brasil ela sai a R$280 pra você tá importando esse modelo. Excelente qualidade de imagem também, ela tem IP66, então você pode colocar ela em área externa, que ela pode tomar chuva, pode tomar sol, que ela vai ser resistente à água, faça instalação, também tem infravermelho com visão noturna. Ou seja, pessoal, vocês podem ver que todas essas câmeras, elas têm praticamente as mesmas funções, né. O único diferencial aqui é que a câmera lâmpada, eu não indico você colocar ela em área externa pra tomar chuva, e a câmera Lenovo, ela é melhor na questão do Auto Track, pessoal. Ou seja, pra você seguir a pessoa ali, né. Essa função de Auto Track eu só indico em lugares que passam poucas pessoas, porque se você deixar essa função ligada o dia inteiro em lugares que passam muitas pessoas, você vai diminuir bastante ali a vida útil da câmera, né. Então o motorzinho dela e as engrenagens vão ficar funcionando 24 horas por dia pra lá e pra cá, aonde vai acabar estragando, tá, pessoal. Então assim, eu não indico deixar essa função ligada em lugares que passam muita quantidade de gente. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que esses quatro modelos aqui, eu trabalho com eles e tem muito poucas reclamações, é quase zero de reclamação. Então são produtos de qualidade que vão durar na sua mão. Isso que é muito importante. Ter um bom custo-benefício, uma boa qualidade de imagem e também ser um dispositivo durável. Eu indico bastante esses quatro modelos. Até o momento são os melhores que eu testei até agora. Não são as topo de linha, pessoal, mas com relação a custo-benefício e qualidade de imagem e durabilidade, não tem igual. Excelente, tá. Bom, já falei das câmeras, então agora nós vamos falar aí das dúvidas dos nossos inscritos, né, que é muito importante pra vocês esclarecer algumas coisas. Primeira dúvida. Se eu estiver em outra cidade, eu tenho acesso à minha câmera? Sim, pessoal, você tem acesso à sua câmera desde que a sua câmera esteja conectada a uma rede Wi-Fi. Você pode estar em outra cidade, em outro estado, em outro país, com internet também no seu celular. Essa internet pode ser via Wi-Fi ou da própria operadora. Aí sim você pode entrar no aplicativo que você vai conseguir monitorar a sua casa aqui no Brasil, em qualquer lugar que você esteja. Então isso daí é perfeito e traz uma tranquilidade muito grande na hora que a gente está viajando. Segunda pergunta muito frequente, pessoal. Esse aplicativo é pago? Olha só, as quatro câmeras usam aplicativos diferentes uma da outra, tá? Todos esses aplicativos são gratuitos, pessoal. Só que dentro do aplicativo nós temos a função nuvem, né, que é pra gravar as imagens na nuvem. Essa função de gravar a imagem na nuvem, que você pode pagar ou não. Se você quiser adicionar esse pacote aí, você paga por ano. Ou se você não quiser, as imagens vão ficar guardadas ali no cartão de memória da câmera. Esse cartão de memória pode ser de até 128 GB, porque todas elas são compatíveis com esse tipo de cartão. Eu, particularmente, indico você estarem colocando no máximo um cartão de 64 GB. 64 GB você consegue gravar ali mais de mês. Então eu acho que não tem necessidade de comprar um cartão maior do que isso. Até porque um cartão de 128 GB, ó, pesa no bolso, tá? Não é barato não. Agora, uma pergunta, cara, que eu fico assim, até parece que ninguém vai perguntar isso, mas muita gente pergunta, cara. Se o ladrão cortar a energia da minha casa, a câmera continua gravando? Pessoal, é óbvio que não, né? Nenhum eletrônico funciona sem energia. Então se o ladrão cortar a energia da sua casa pra roubar a sua casa, a câmera não vai funcionar e esse ladrão tá vendo muita novela e muito filme. O ladrão não corta fio de luz. Lá de rouba, é só. Então assim, parece bobagem, mas muita gente me pergunta isso, cara. Então tá respondido essa pergunta aí. Pra finalizar o vídeo, então, nós temos mais duas dúvidas. Olha só, o mesmo aplicativo deixa você adicionar várias câmeras dentro dele e você pode compartilhar também essas câmeras com outros celulares, né? Um exemplo aqui, eu vendo bastante câmeras pra prédio. A galera do condomínio divide o dinheiro da câmera, coloca uma câmera na portaria e todo mundo do prédio tem acesso às imagens da câmera. Então você pode fazer ali a configuração em um celular e depois desse celular você pode passar o acesso pra todo mundo que mora no prédio, tá pessoal? Já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz e mostrei como é que faz passo a passo esse procedimento aí, hein? Então, se você ainda não viu, dá uma corridinha lá e dá uma olhada. É muito fácil e simples. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma ou se você tiver com alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário qual é a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, galera. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo que tá rolando no mundo da tecnologia. Beleza? Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!